Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O dia promete ser muito agitado no Corinthians. Além das atividades nos dois períodos, o treino da manhã será aberto para a imprensa, o que há muito tempo não acontecia. E a partir das 11h30 da manhã, o novo técnico do Timão será oficialmente apresentado à Fiel Torcida. O interessante é que Fernando Lázaro foi o primeiro dos reforços para a temporada de 2023 a ser anunciado, mesmo desde 1999 estar trabalhando no Corinthians, porém nunca como treinador oficial. e ele foi efetivado ainda em novembro do ano passado, pouco depois da não renovação de contrato do ex-técnico Vitor Pereira, hoje no comando do Flamengo. Depois dele, dois atletas foram anunciados e duas permanências foram confirmadas e foram encaradas como verdadeiros reforços. O atacante Ângel Romero e o lateral esquerdo Matheus Bidu foram os contratados e o volante Michael e o atacante Yuri Alberto foram as permanências. Lázaro foi efetivado como treinador no primeiro dia da Copa do Mundo do Catar e muitos disseram que foi uma ação da diretoria para que o foco fosse desviado e as críticas minimizadas, pois Fernando Lázaro praticamente não tem experiência como técnico, apesar dos ótimos números que possui nas poucas partidas que disputou como interino. Ele ainda não possui todas as licenças para exercer a função de treinador, inclusive vai atuar na Libertadores 2023 com uma licença provisória. E aí fiel, você acha que o Fernando Lázaro vai conseguir administrar o vestiário do Corinthians? Comente aí, e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!